Os principais motivos são, o primeiro aliás, é que as pessoas estão descontentes com o seu sorriso, não conseguem sorrir com confiança, escondem o seu sorriso na fotografia, por exemplo, sorrir, a maior parte dos meus casos são esses, mas são dentes que são desvitalizados, que têm uma diferença de tonalidade, dentes que têm fraturas muito tensas, dentes que estão com uma forma e posição que não são harmoniosas e, portanto, quando há um desejo do próprio paciente em mudar para algo melhor, então os dentistas podem propor fazer facetas dentárias e corrigir de uma forma relativamente simples, em duas ou três consultas conseguimos alcançar um resultado realmente invejável.